Olá pessoal, sou Reinaldo Botelho, engenheiro agrônomo, trabalho na cor em agricultura e meio ambiente e venho convidá-los a participar do evento workshop com o tema Suíno Cultura e Meio Ambiente, um evento que está sendo organizado pela Associação Paulista de Criadores Suínos e o Consórcio Suíno Paulista. O evento ocorrerá em Campinas, no dia 25 de fevereiro, e eu estarei participando, apresentando a palestra sobre tratamento de resíduos na suinocultura. Espero a presença de vocês, para que possamos abordar e discutir esse tema extremamente importante e compartilhar as nossas experiências sobre esse tema. Aguardo a presença de todos e até breve. Um abraço!